Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E que gostoso, né? Hoje é dia de a gente falar de uma da minha programação aqui da Notícia Pro Trabalho favorita, que são as pautas relacionadas aos espelhos afirmativos. Para quem já acompanha a Notícia, sabe que espelho afirmativo é a história de uma pessoa que inspira outras pessoas a terem sucesso profissionalmente ou empresarialmente, para melhorar as relações de trabalho e negócios, com a humanização do trabalho. E quem vai conversar com a gente hoje e contar a história, será que vocês sabem que tipo de profissão essa moça aqui do meu lado atua atualmente? Vocês já ouviram falar de staff? Vocês sabem o que é uma staff de eventos? Bem, quem vai explicar para a gente o que é uma staff de eventos e como e por que se tornou uma staff de eventos é a professora, em primeiro lugar, que é o mais nobre dos títulos, né, Mônica? Sim. Professora, coach e staff, Mônica Camilo. Bem-vinda, Mônica! Vamos mandar um beijo para as meninas da Solução Revolta, que foi elas que te acharam? Sim, um beijo, Ceci, um beijo, Lígia. Muito obrigada pela indicação. Foi ela que indicou a pauta. Mas aí, as coaches, as pessoas já sabem mais ou menos o que é. Professor, é a mais nobre das profissões, já dizia o meu grande mestre de economia, né, professor Marcos Sintas, é o título mais nobre que qualquer pessoa pode ter. O professor, porque ele forma as outras áreas, né? E aí, coach, você fez todos esses cursos carrérrimos, como é que você foi parar nesses segmentos de staff? Então, na verdade, staff é uma paixão, né, eu exerço essa atividade como uma paixão. E... mas me trouxe muito conhecimento, né? E... em 2016, eu fiz um curso, um treinamento, né, de imersão, sobre o livro Segredos da Mente Milionária, né? O treinamento é o MMNI, né? E... e aí eu... foi um divisor de águas na minha vida. E lá é vendido um pacote de cursos. E, na época, eu não tinha nem condições de fazer o curso que a gente estava fazendo, quanto menos o pacote. E aí, uma staff, né, conversando com uma staff, ela falou, vem ser staff. Eu falei, como assim? O que é staff? O que é staff? Vamos explicar o que é staff, bonita. É trabalhar nos eventos de forma voluntária, né? E... e aí eu procurei saber como que era. E aí, com... aí em junho... eu fiz o curso em março de 2016. E o meu primeiro trabalho como staff foi em junho de 2016. Num dos cursos dessa empresa, né? E aí eu não parei mais. Aí eu praticamente já fiz quase todos os cursos dessa empresa. E aí, em dezembro de 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros eventos de outras empresas. E aí eu vi o quanto eu aprendi como staff. Porque eu poderia transferir aquele conhecimento para outros. E, recentemente, eu vejo que o staff é muito mais do que trabalhar voluntariamente, transferir conhecimento, que, na verdade, é um estilo de vida. Porque, recentemente, eu tenho reconhecido que o staff, a energia que o staff exerce nos eventos, é muito grande. Nós somos responsáveis por manter a energia do ambiente, manter todo mundo motivado, porque quanto mais energia, mais se aprende, mais se absorve aquele conteúdo daquele evento. Então, essa é uma das nossas responsabilidades. Então, o staff, ele está ligado no 220. Acorda cedo. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. E manter uma energia nível 10. Que a gente brinca muito lá, perrando, né? Nível, que energia? Nível 10. E é mesmo. Como a gente viu, ela tem um canal no YouTube, né? Como é que chama o canal? Vida de Staff. Vida de Staff. E aí, você vai lá, assiste o canal. E aí, eles estão lá. E aí, não sei o que. E a energia que a gente fica. Eu falei, opa, o que é isso? Eu quero um pouco desse trem passar para mim, estrega aqui, para ver se pega. Contagiante. E aí, recentemente, eu tenho visto que a gente deveria transferir essa experiência para a vida. Eu estava vindo para cá, pensando na entrevista. O canal é Vida de Staff. Porque o propósito era mostrar esse estilo de vida. Mas, na verdade, ultimamente eu tenho pensado. É Staff, ser Staff na vida. Ser Staff na vida. Porque a gente precisa acordar com energia, com alegria, para que a gente possa desenvolver um bom dia, boas atividades, que o dia seja produtivo. Então, toda aquela experiência, tudo aquilo que o Staff faz em um evento, você levar para a vida. Você entregar um trabalho com excelência, dar o seu melhor, tudo tem que sair perfeito. As pessoas, quando a gente fala em Staff, as pessoas devem falar, conheço aquelas pessoas que trabalham em evento, que frila, né? E imaginam jovenzinhas também, né? Tem pessoas que ganham para trabalhar em eventos, que são essas pessoas que trabalham com apoio. São profissionais de evento. Sim, mas o Staff é diferente do Staff. É um trabalho voluntário, mas tem esse diferencial grande, porque a pessoa está ali por um propósito. A vida dela foi transformada, então ela está ali para contribuir, para dar o melhor dela, para a transformação daquela pessoa, o participante daquele evento. Que bacana, quanto aprendizado. E lá se vão quase três anos já. Sim, desde 2016, eu não falo mais. Nesse momento, você estava feliz da vida também lá com o seu celular, foi onde eu falei, sabe, menina, fala bem. Fala muito bem, com o próprio celular, nem Regina faz isso, lá com o próprio celularzinho. Eu, ou eu estou com o Ed, gente, ou eu não estou nas câmeras. Porque Regina lá sozinha com o celularzinho, assim, não funciona. Só funciona se o Ed estiver ali do outro lado das câmeras. Agora, nosso beijinho para a nossa amiga Elsa, que também veio aqui engrossar o time de cinegrafistas da notícia. Mais gente aqui sendo formada, já tem toda uma bagagem profissional na área social, inclusive com o Ed, mas também sendo preparada e formada para atuar nessa parte jornalística e de soluções de comunicação. Mas, assim, você lá com o celularzinho e toda feliz, você acabou de passar entre os... Para vocês terem uma ideia, não é só querer ser voluntário e estar lá não para ser staff. É difícil, você tem que ser aprovado. Tinha um monte de gente inscrito para esse evento que você vai fazer agora, esse mês ainda? Não, recentemente, né, acabei de vir de um evento essa semana, dia 9 de agosto, que foi nada mais, nada menos que o evento do Tony Robbins no Brasil. Nossa, Tony Robbins no Brasil! Do outro lado a Elsa está assim, ó... Acho que ela acabou de virar staff agora. É, a gente está aqui que não se aguenta, gente. Foi muito interessante. Eu estou com muita câmera aqui hoje, que eles estão testando coisas novas, mas eu não sei para qual câmera olho. Foi muito gratificante, né, foi, assim, também o que eu posso tirar de experiência é de que quando você quer uma coisa, você tem que buscar, né? Muitas pessoas, quando viram o que eu consegui, falam assim, nossa, como você conseguiu? Como é que faz? Buscando, né? Quando eu soube que o Tony vinha para o Brasil, eu procurei saber qual é a empresa que eu estava trazendo, mandei um e-mail, aí me deram um e-mail específico e pediram um breve currículo. Aí fiz um vídeo de todos os eventos que eu já tinha feito e fiquei aguardando. Até tinha... passou um tempo quando eu vi que a mídia já estava... Anunciando, né? Anunciando, vendendo, né? Anunciando, o evento, aí eu entrei em contato de novo para saber alguma resposta, aí falaram, se não entrarem em contato, continuem aguardando. Continuei aguardando. Tinha até me esquecido, entre aspas, né, porque Tony Robbins, para quem é coach, tinha que estar lá. Só que está todo mundo concordando, aqui tem um monte de coach na notícia. Aí, na semana, assim, uns dias antes, uma semana antes, abre o meu e-mail, aí está lá, parabéns, você foi selecionado para ser crew, né? Eles têm uma outra pronúncia para estar, crew, no Tony Robbins, Brasil. Nossa, eu não me conti, foi muito, muito emocionante. Então, numa seleção, eles receberam 3 mil e-mails. Eles escolheram apenas 100 pessoas e eu estava dentro. Foi muito bom. Muito aprendizado. 100 pessoas. Esse evento tem expectativa de quanto, de qual público? Foi 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Foi um evento, assim, quantidade de pessoas que é maior que eu já fui. Eu tinha ido um antes do Érico Rocha, com 7 mil. E agora esse do Tony, com 12. Nossa. E quais são os seus sonhos? Cara, professora, coach, staff, Mônica. O que você sonha para a sua vida hoje? Bom, sonho, propósito, missão é compartilhar conhecimento, transferir conhecimento. Compartilhar conhecimento, transmitir conhecimento. Para que vocês entenderem um pouquinho da realidade da Mônica. A Mônica é casada, né? Sim. Mãe de quantos filhos, Mônica? De quantas meninas. Manda beijos para as crianças. Maria Tereza e Maria Fernanda, a mamãe te ama. Olha, além de tudo é Maria Fernanda. Eu também tenho uma Fernanda e uma Elis. Você viu? Muita afinidade aqui, muita conexão. Porque, como eu digo sempre, o Senhor Bom Deus, ele não une pessoas. Ele une propósitos nas nossas vidas, né? E, lá atrás, antes da coach e tudo mais, tinha uma professora que trabalhava na profissionalização dentro de uma obra social. Isso. Trabalhei no Instituto Nossa Senhora de Fátima, social Nossa Senhora de Fátima. Era instrutora técnica. Lá eles oferecem nove cursos profissionalizantes. Eles estão lá há mais de 40 anos, né? Na região de veleiros, né? E trabalhei lá por sete anos. Dava aula de marketing, administração, legislação, preparação para o mercado de trabalho. E, nos dois últimos anos, entrei num projeto lá dentro. Que eles estavam com uma parceria com a prefeitura, que é o CEDESP. Não sei se você já ouviu falar do CEDESP. E, aí, eu era professora de convívio. Nas dois últimos anos que eu trabalhei lá, eu era professora de convívio. Então, essa disciplina, ela era livre. Eu podia criar as minhas aulas. E coincidiu com o mesmo tempo que eu estava nesses eventos. Então, tudo que eu aprendi lá, eu levava para os alunos. Então, eu tenho aulas lá, tinha uma aula, assim, que eles queriam que eu fizesse com os pais. Que funcionou tanto com os alunos, que eles queriam que eu fizesse com os pais. Mas, não deu muito certo. Que eu chamei de aula samurai. Que foi uma mistura de yoga, de luta. Porque a gente precisa, para aprender disciplina. Se, assim, você, numa equipe, às vezes a gente se desmotiva. E, como mãe, a gente também, assim, às vezes a gente fica meio desmotivado. Mas, pelos filhos, a gente se ergue. A gente faz. É a mesma coisa dentro de uma equipe. Às vezes a gente está desmotivado, mas a gente tem que pensar com os demais. Porque, às vezes, a gente não percebe. Mas, o outro, ele está ali se espelhando na gente. E a gente não faz a mínima ideia. Então, se você desiste, você desmotiva o outro. Vira vários dominozinhos caindo em cadeia. E, como o exercício era fazer todo mundo igual. Então, ai, eu estou fazendo errado. Vou desistir. Não. De repente, alguém está tentando copiar o que você está fazendo. Então, era para se manter. Para ter esse espírito de equipe. E nós conversávamos um pouquinho antes de começarmos a gravar. E a Mônica até me citou um exemplo de que ela tinha visto na internet. Uma situação que ela era idêntica para pessoas diferentes. Mas, cada pessoa teve atitudes diferentes com relação às questões que a vida trouxe. Era uma imagem ilustrativa. Onde tinham dois copos. Né, Mônica? Isso. São dois copos cheios d'água. Num tem uma pessoa se afogando. E o outro tem uma pessoa boiando. Então, o que quer dizer? Que existem duas... A situação é a mesma. É um copo cheio d'água. Só que a diferença é, como ela disse, a atitude da pessoa. Como você reage a essa situação. Um reage da forma negativa. Se esperando. Reclamando. E achando problema em tudo. E o outro, sossegado. Vendo oportunidade. Sendo positivo. Ser staff é um caminho para que você mude essa chavinha de olhar as questões da vida. Que as questões da vida são para as mesmas pessoas do mundo. É saúde, é educação. Né? É trabalho, não trabalho. Mas que mude essa chavinha com relação à vida. Sim. Você tendo ali o controle da sua vida na mão. Independente do que esteja. Você está pegando fogo. O que está acontecendo ao seu redor? É um estilo de vida, né? Que você busca essa situação. De procurar sempre estar motivado, energizado. Para enfrentar o dia a dia. Para enfrentar o dia a dia. Que lição mais importante você aprendeu durante esse tempo todo? Que você vem fazendo esse trabalho com o staff? Que lição? Bom, que a gente precisa... Uma coisa que eu posso dizer dos eventos e de toda essa minha transformação. É de que a gente precisa ter um sonho. Ter um norte. Um propósito. Um propósito de vida. E aí você corre atrás. E é isso que é o caminho da felicidade, né? Que nem... Outro dia eu vi um trecho do filme Poder Além da Vida. Não sei se você já viu esse filme. E tem um trecho que ele convida o rapaz para fazer uma caminhada. Aí ele sobe uma montanha durante umas três horas. E aí ele convida o rapaz falando que lá ele vai descobrir alguma coisa que ele estava buscando. E aí o rapaz, todo alegre na caminhada, quando chegou lá ele falou assim... Nossa, três horas andando, e aí? Aí ele falou, é isso. Chegou lá em cima e falou, é isso. Como assim é isso? É isso. O que? A vista? Aí ele não olha para o seu pé. Aí ele olhou, a pedra? A flor? Aí ele falou, não. Aí depois ele foi embora, o rapaz ficou muito chateado. Ele falou, você fez eu andar tudo isso para nada e tal. Aí ele indo embora, o rapaz entendeu. Ele falou assim, ah, tá. É na caminhada que está a felicidade. Então, procure um sonho, um propósito, um norte. E busque. E quando você estiver buscando ele, é que tudo vai acontecer na tua vida. E quando você estiver buscando ele, é que tudo vai acontecer na sua vida. Nossa, ela falava que eu via cada parte, como ela já está boa, palestrante, né? Eu estava imaginando, não sei se vocês perceberam, mas eu voei um pouquinho, eu ficava imaginando o caminho, a história. Porque realmente é a história da nossa vida. E quando as pessoas fazem isso, elas veem uma fila, elas entram na fila, elas não sabem nem para que que é a fila. Né? Sei lá, no final... Vai tirar a tua vida. Não, viu uma fila, viu todo mundo alegrinho ali na fila, a gente segue com a fila. Mas não sabem nem o que que tem lá do outro lado da fila. Porque a maior parte das pessoas levam a vida assim, né, Mônica? Elas vão vivendo... No automático. A vida vai levando elas, não elas que vão levando a vida. Sim. Vão no automático. Então, os cursos, o desenvolvimento humano e o autoconhecimento fazem isso. A gente encontrar o nosso propósito. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente não tem mais barreira, a gente não tem mais problema. Tudo faz sentido. A gente tem questões a vencer e superar dentro de nós mesmos para avançar a realização dos nossos sonhos. Nossa, muito contente de ter você aqui com a gente. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Bom, tem o meu Facebook, Mônica Camilo, né? Minha foto lá é a minha família. Tem uma página também no Facebook como coach, é Norte Descubra o Seu. E o meu canal no YouTube, Vida de Staff. Vida de Staff. Obrigada por ser vindo até aqui. Que o Senhor bom Deus te abençoe. Que você realize todos os seus sonhos e que possa voltar aqui e contar mais histórias para a gente ter sucesso. Fazendo a transformação por onde você passar. E através do trabalho da Mônica, a gente também vai estar levando para o aniversário da Notícia de 5 anos. Um trabalho relacionado à Staff. Vamos ver essas experiências. São 5 anos de Notícia, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso. Notícia foi uma empresa criada com zero de verbo, somente parcerias. Mas a gente já vem construindo muitas coisas, principalmente quando a questão é gerar espelho afirmativo como a Mônica. E auxiliar nas empresas e organizações a criarem culturas novas de lucro. Porque dinheiro é bênção. Se te falaram o contrário, então é errado. Tá errado, paga tudo. Com responsabilidade social. E é possível sim, a gente vem provando em mais de 600 histórias que a gente conta por aqui. Com gestores públicos, privados, startups. E se você gostou da Notícia e quer se tornar um investidor da Notícia, principalmente no aniversário. Vocês podem estar em contato através do nosso WhatsApp. Que é 11993-873713. Vou repetir. Estamos em São Paulo. 11993-873713. Quero agradecer a toda a nossa equipe que está aumentando. E a Deus Pai Todo-Poderoso, que me permita estar cada vez mais aqui à frente dessa ferramenta de comunicação. Levando informações que se transformem. Tchau! Tchau! Tchau!